Olha, o cantor Daniel vai ter que tirar uma informação que foi colocada no livro dele. Você sabe qual foi? Ele falou de um romance com uma atriz muito famosa, só que o problema é que a atriz não confirma essa versão dele. De que foi tudo a ideia da cabeça dele. Ideia da cabeça dele, olha essa história, gente. Foi com ela, ex-Tiazinha, né? A atriz aí, Suzana Alves. Ela simplesmente, gente, negou ter tido qualquer tipo de romance, esse relacionamento com o Daniel, em uma entrevista a um podcast. Ela disse, gente, que isso aí foi criado na cabeça dele. O Daniel revelou esse suposto romance em uma biografia que foi lançada em 2014. Bora ver então a Suzana Alves entregando o Daniel na tela. A Sônia, ela queria que você falasse sobre o relacionamento que você teve com o Daniel. Isso, eu não tive nenhum relacionamento com o Daniel. Ela tá vendo? Isso aí, sabe por quê? Isso aí eu tô... Foi na época que saiu? Você falou que era aquelas fofocas lá e tal? Não, não. Foi o Daniel que escreveu no livro dele. Ué? Na biografia dele? É porque ele teve, eu acho, um amor platônico. Ele teve um amor platônico. Pra mim foi amor platônico. E aí, você falou com ele? Falou eu, e aí? Você tá louco? Não, eu falei, mandei... Na verdade, eu mandei uma intimação pra ele. Ah, é? Pra tirar? É, o Sérgio Dantino. Caramba! Mas eu acho que foi um amor platônico, porque só pode. Acho que ele era muito menino, muito ingênuo, e ele criou na cabeça dele alguma coisa. Criou uma fantasia e achou que era verdade. Que doideira. Pra mim foi isso. Eu cheguei a essa conclusão pra não ter que passar por coisas mais contrededoras, né? Porque só pode ter sido, cara. Só pode ter sido. Que doideira. Tanto que depois eu fiquei lembrando e falei, nossa, ele mandou um presente no meu aniversário de 21 anos pra uma festa que eu fiz enorme e mandou um presente mais especial. Aí você foi tentar lembrar na memória alguma coisa relacionada. Sim, porque aí eu falei, gente, ele teve... Aí depois a minha produtora, a Ângela, que também trabalhou com ele, que era uma pessoa que sonhava também, que um dia eu conhecia o Daniel, porque... ... 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